Hoje eu tenho que sobreviver em apenas um bloco do Max Steel. Sim, esse Steel aqui vai me ajudar. Mas temos um problema. Nosso Apenas Um Bloco tem diversas ilhas. E cada uma dessas ilhas tem um desafio mais difícil que o outro. Então seja todos bem-vindos ao nosso Apenas Um Bloco do Max Steel. E bora lá, rapaziada, que hoje iremos fazer a nossa aventura aqui em Apenas Um Bloco do Max Steel. Sim, galera, eu estou em Apenas Um Bloco e eu tenho uma coisa que vai me ajudar muito. Estou falando nada mais, nada menos do Steel, galera. Sim, eu já nasci aqui com o Steel, eu posso estar chamando ele. E eu também tenho aqui o traje do Max Steel. Que é esse traje aqui sensacional, que me dá essa visão aqui e tal. E também tem o primeiro modo turbo, que no caso é o modo turbo voo. É muito útil, até porque eu estou apenas em um bloco. Mas bom, galera, vocês estão vendo que aqui atrás de mim tem diversas e diversas ilhas? Então, cada uma dessas ilhas são ilhas de elementais. Aqui tem o elemental de terra e de ar. Aqui tem o elemental de fogo. E aqui tem o elemental de água. Ou seja, eu vou ganhando level conforme eu for derrotando esses elementais. E isso vai me ajudar para estar ganhando mais e mais modo turbo, né, galera? Até porque eu só tenho um. Bom, antes de tudo eu também vou colocar uma regrinha, né, galera? O primeiro modo turbo aqui é o voo. Então eu poderia muito bem aqui cair, ó. E ficar voando e ir voando de uma ilha para outra. Mas eu não vou fazer isso, galera. Para seguir a graça aqui do Apenas Um Bloco... Vou tentar agora cair no bloco aqui, galera, que é um pouco difícil. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir cair nunca. Perfeito. Agora eu posso começar aqui, finalmente, a nossa jornada em apenas um bloco, galera. Estamos iniciando da melhor forma do mundo, né? Do melhor jeitão. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é pegar madeira boa. Por que eu quero pegar madeira, galera? Vocês vão entender. Eu vou pegar essa madeira aqui e vou usar como marcação. Colocando uma madeira aqui, a outra madeira aqui, uma aqui e a última aqui, galera. Ai, desse jeito, eu consegui marcar o bloco do meio. Ou seja, eu sempre vou saber qual bloco que eu tenho que quebrar. Que, no caso, é esse bloco aqui do meio. Eu já vou tentar pegar o bloco o suficiente para ir para o nosso primeiro desafio. Que, no caso, galera, eu vou tentar ir já para a Ilha de Fogo, que está aqui do nosso lado. Ih, eu derrubei o porquinho, né? Essa ilha aqui está mais perto, mas eu vou ir na Ilha de Fogo primeiro, galera. Porque, na real, acho que eu não vou para a Ilha de Fogo, não. Hum, parando para pensar, acho que não vai ser tão inteligente eu ir para a Ilha de Fogo, rapaziada. Porque, talvez, eu possa tomar dano do fogo. E eu não tenho nenhum modo turbo que faça eu não tomar dano do fogo. Então, eu acho que a primeira ilha que eu vou mesmo vai ser aquela ilha ali, ó. Essa ilha aqui que já está aqui é pertinho. Mas, beleza. Eu acho que com esses blocos aqui, eu já tenho o suficiente para ir para a primeira ilha. Mas, tem outra coisa que eu quero ir atrás, que, no caso, é o seu like. Se você está gostando desse vídeo, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Assim, você não perde nenhum. Beleza? Então, rapaziada, já vou chegar aqui subindo. Subindo não, né? Mas, colocando aqui os blocos. Já vou tentar ir para a nossa primeira ilha. O bom que esse meu modo turbo aqui que eu estou usando, galera, ele dá resistência 2 e regeneração. Eu acho que é regeneração 1, até porque não mostra o número, né? Mas, pelo menos, já ajuda essa regeneração, ajuda muito. Mas, tem uma coisa que eu não tenho e que eu vou... Opa, tem que lembrar que eu tenho esse pulo, né? Deixa eu tirar esse modo turbo aqui, galera. Eu vou jogar sem o modo turbo, eu vou jogar com o traje, até porque eu ganhei essa espadinha aqui, ó. Espadinha do Max Steel, que dá 4 de dano. E tem os mesmos efeitos, então eu vou continuar aqui só com esse modo aqui. Já vou pegar aqui, ó. Boom, vou fazer isso. Faço uma crafting table, caso eu precise, né, galera? Só que eu não sei se daqui vai ser bloco necessário para eu estar subindo não, hein? Hum, ali também tem um parkourzinho. É um pouco delicado, hein, galera? Vai ser um pouco delicado, hein? Ó, pelo menos aqui na ilha já dá para chegar. Tanto que eu já consigo até alcançar esse bloco aqui. Eu vou pegar só mais alguns blocos, só por garantia, para eu não ir para a próxima ilha sem bloco, né, galera? Eu não quero ir para a próxima ilha sem bloco, não. Ó, quebrei aqui mais um. Eu acho que isso daqui está o suficiente, galera. Sendo bem sincero, acho que isso daqui é bem mais do que o suficiente. Eu vou aproveitar também que eu já tenho um baú. Eu vou guardar aqui algumas coisas nesse baú que eu não vou estar utilizando. Tipo, esse daqui, ó. Opa, peguei comida e eu nem sabia. Esse daqui vai ser ótimo para a minha regeneração. Mas, beleza, agora é só chegar. Eu vou fazer esse parkour aqui, galera, sem gastar bloco, mano. Fica vendo, eu vou fazer esse parkour aqui na boa. Tá, já estou quase aqui acabando o parkour e eu já estou vendo, galera. Eu já estou vendo um monte de nique de elemental e eu tenho que tomar cuidado, beleza? Eu já estou aqui com o meu traje do Max Steel. Caraca, cadê ele? Está vindo para cima de mim já? Nossa, vem todo mundo para cima de mim. Eu vou ter que ativar o modo turbo de voo. Boa, que aí eu vou ter que ficar pulando, galera. Caraca, os elemental aqui. Ih, ih, aqui eu acerto ele e eles não me acertam. Caraca, eu achei aqui um burle, galera. E eu não queria achar esse burle. Nossa, o ruim foi o que eu falei. Se eu coloco esse modo turbo, eu perco uma espada. O que eu vou fazer? Será que dá? Tá, vamos lá. Vai dar o suficiente, galera. Vai dar o suficiente. Faço isso daqui. Eu vou colocar isso daqui aqui. Já vou preparar aqui uma espada para mim. Perfeito. Vou comer. Eu vou derrotar um elemental só, galera. Já vou sair daqui, mano. Eu não quero ficar lotando desse jeito aqui, não. Ih, eles estão com vida cheia, mano. Que problema. Tá, vamos bater aqui nesse daqui, então. Ó, aqui em cima. Eu estou logo aqui em cima. Ih, caí. Beleza, continuei aqui em cima. Não entra não, entra não, elemental. Entra não. Eu tenho que derrotar um elemental aqui, galera. Nossa, o problema é que já acabou uma espada. Eu vou ter que bater na mão. Tá, o primeiro elemental eu vou derrotar aqui. Perfeito. Consegui derrotar o primeiro. Vamos lá. Eu tenho que derrotar o segundo agora, galera. Boa, vou comer. Assim que eu derrotar o segundo, eu já vou sair daqui, mano. Ó, elemental de terra. Porque eu acho que derrotando só mais um, talvez, talvez eu libere outro modo turbo, galera. Talvez eu libere outro modo turbo. Vamos ver. Ó, derrotei aqui o segundo consagrado. Eu estou com 21 aqui. Vamos ver se eu tenho mais modo turbo. Vamos lá. Ativa. E não, eu só tenho o modo turbo do voo mesmo, galera. Caraca, então isso aqui vai dar um baita probleminha. Mas eu só vou desativar aqui o modo turbo no caso. E já vou ficar batendo aqui com a minha espada. Eita! Minha espada explode, galera! Que da hora a espada do Max Steel, moleque! Nossa, eu não sabia disso não. Eu vou sair pra brigar com ela. Eu vou sair pra brigar com ela. Calma. Beleza, derrotei mais um. Agora é certeza, galera. Agora é certeza. Agora é certeza. Vamos lá. Tira aqui. E também tenho o modo turbo da velocidade. Nesse modo turbo aqui, galera, se eu corro eu fico muito rápido. Mas beleza. Oh, eu posso estar usando aqui o modo turbo da velocidade pra quebrar isso? É, eu vou estar utilizando o modo turbo da velocidade pra quebrar isso daqui. Nossa, olha isso. Tá explodindo tudo, galera. Vamos lá. Tá, falta eu destruir mais dois elementais, galera. Oh, galera, eu tô tomando muito dano aqui. Mas eu acho que o elemento de ar que tinha aqui, ele perdeu pro fogo, cara. Ele foi derrotado pro fogo. Cadê o último elemental? Tá aqui. Vamos lá. Oh! Derrotei e consegui 51 levels, galera. Tá, eu acho que eu liberei mais modo turbos. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, o modo turbo elemental, moleque. Porque esse modo turbo é muito zika. Esse modo aqui, galera, é um modo muito zika. Por quê? Ele me dá força 2, regeneração 2, resistência 2 e resistência ao fogo 2. Ou seja, é o meu modo turbo mais forte até agora. Fora que ele também voa, né, galera? Então, ó, vou tentar acertar lá o pulo e cair aqui na minha ilha. Oh, coisa boa. Bom, agora que eu tenho aqui a resistência ao fogo, eu tive a ideia de estar enfrentando os elementais de fogo. O problema é, galera, eu não tenho mais blocos. E eu vou fazer aquele combinado de sempre ter bloco. E tem dois problemas. Porque além de eu não ter bloco, eu não tenho comida. E também nem espada. Então vai ser bom eu quebrar aqui um pouco. Vou quebrar até aqui bastante. Até vir pedra. Que aí, com certeza, eu vou estar conseguindo fazer algumas coisinhas a mais de interessante, né? Bom, eu não consegui pegar pedra, mesmo quebrando mais de 156 blocos. Só que assim, rapaziada. Agora aqui no meu inventário, eu tenho mais comida e também tenho mais madeira. Então eu vou fazer várias espadas de madeira. Que eu acho que já vai ser o suficiente, galera. O problema é que vocês viram, né? Espada de madeira quebra muito rápido. Mas eu acho que sete espadas de madeira, cara, é muito bom. Já vou aproveitar e fazer aqui, ó, laje. E eu vou tentar chegar lá na Ilha do Fogo, galera. Apenas com laje, mano. Opa, achei que tinha sido elemental. Eu acho que apenas com laje eu consigo chegar ali na Ilha de Fogo. Ainda mais se eu for colocando um bloco rapidinho assim, ó. Eu vou conseguir chegar na Ilha de Fogo muito mais rápido, galera. Muito mais rápido mesmo. Opa! Já cheguei na Ilha de Fogo, meus amigos. Olha que coisa boa. Bom, a Ilha de Fogo é de fogo, né? Isso é meio óbvio. Eu tô com medo do meu pulo, galera. Olha esse meu pulo como é, mano. Tá, eu acho que dá pra chegar ali na outra ilha. Eu só tenho que tomar um cuidado aqui. Com esse pulo, boa. Vamos lá. Eu tenho que tentar enfrentar esses bichos tomando o menor dano possível, galera. Porque, mano, é muito bicho desses, véi. É muito bichos, mano. Esse é o maior problema. Ser tudo isso de bicho aqui pra enfrentar. Beleza, cai aqui no fogo. Bom que eu não tomo dano de fogo, galera. Toma regeneração. Funcione como nunca, regeneração. Tá, será que assim dá, galera? Eu acho que assim não dá ainda, hein? Tá, vamos lá. Toma, 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 toma. Boa, mais um pouco. Nossa, galera. Oh, é muito difícil lutar contra um monte de alimento, galera. É muito difícil, véi. Beleza? Tá, eu vou tentar ficar aqui em cima dessa coisa aqui, boa, até eu regenerar tudo, mano. O problema, galera, é que toda vez que eu for regenerar, eu tenho que gastar comida, mano. A regeneração é boa, porque regenera só a vida, mas o ruim é que você ficar com muita fome, véi. Isso daqui é muito ruim, mano. Tá, mas ó, eu tenho um elemento ali quase derrotado e os outros estão cheios de vida, galera. Nossa, tem elemento que nem tomou dano ainda, porque tem cinco elementais aqui. Tá, vou pular. Tô com a vida cheia aqui. Tá, vou tentar derrotar. Mano, o pior é que vem sempre todos, galera. O maior problema... Pode acontecer isso, galera. Pode acontecer isso. O maior problema é que sempre vem todos, né? Tem que vir só um aqui, ó. Tem que vir só um. Enquanto tem um, dá pra tancar, galera. Derrotei aqui o primeiro. O problema é quando vem mais, mano. Tem que trazer só um pra cá. Vamos, vamos. Tá, desse jeito aqui tá dando... Desse jeito tá dando bom, galera. Desse jeito aqui que eu tô fazendo tá dando bom. Pega outra espada. Opa, só não posso cair aqui nesse fogo. Tá, vem aqui no cantinho. Toma. Vai, 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 vai. Derrotei mais um. Vamos lá, derrotar outro. Derrotei outro. Ai, eu já tô no nível 80, galera. Que isso, moleque? Nossa, eu tô no nível 80. Eu acho que eu liberei mais modo turbo. Nossa, calma aí. Eu vou comer pra regenerar. Eu vou subir lá, eu vou subir lá. Mano, falta dois. Falta dois. Falta dois e só uma pitadinha de espada eu tenho. Sai fora. Sai fora. Vai, falta um. Falta um. Ah, moleque! Consegui derrotar os elementais de fogo e cheguei no nível 100, mano. Caraca, que coisa boa, velho. Tá, agora no nível 100 eu liberei mais modo turbos. Eu tenho aqui o modo turbo de clone, galera. Onde eu consigo, se eu não me engano, tá fazendo... Este, o... Off, ele é... Ah, ele não é um modo turbo muito bom, não, tá, galera? Sendo bem sincero. E eu tenho também aqui o modo turbo aquático, mano. Que bom, também não é tão poderoso assim, né? Nos defeitos eu tô com o mesmo por conta do meu nível. Mas o aquático é mais pra lutar que sim contra os bichos da água. Não sei... Não, o aquático é mais pra ficar na água, né, galera? Lutar contra os bichos da água. Eu não sei se vai ser tão inteligente assim lutar com esse modo turbo. Até porque ele toma dano de fogo. É, mas eu vou lutar contra o modo turbo da... Eu vou lutar contra os elementais de água, galera. Utilizando esse modo turbo mesmo. Até porque falta só a ilha aqui do de água e a ilha do destroyer, galera. Nossa senhora, nem sei se eu falei certo. Destroyer, eu sei que ele é muito forte e é o vilão principal de McSteel. Mas beleza, os blocos aqui no meu inventário, eu tenho bastante blocos, galera. Mas temos aquele mini problema. Eu não tenho nem comida e nem... Mano, nenhuma pedra. E eu preciso de pedra. E olhando aqui pras ilhas, não tá nascendo comida, ó. Não nasceu comida. Então o que eu posso fazer pra nascer comida? No caso é aumentar a minha ilha, galera. Porque aumentando a minha ilha, vai ter mais espaço pra tá nascendo mais mobs aqui. O bom de ficar com esse modo turbo aqui que eu tô, é que ele não dá aquele pulão. O pulo dele é normal. Então ajuda mais aqui na hora de construir aqui a minha ilha. Mas o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui um pouco da minha ilha. Desse jeito aqui tá perfeito, galera. Vamos continuar quebrando. Eu já vou também preparar e vou fazer aqui um machado. E já vou fazer uma picareta também. Porque se eu pegar pedra, galera, eu já vou atacar com espada de pedra, mano. Eu não vou perdoar não, mano. Eu já quero fazer o meu ataque com espada de pedra. É muito bom ter madeira aqui sempre. Ó, mas não vem pedra, mano. Não vem pedra, galera. Eu quebro o que foi e não vem pedra, mano. Tá muito difícil conseguir pedra aqui nesse apenas um bloco, cara. Eu acho que é apenas um bloco mais difícil que eu já tô jogando, mano. Que eu quebrei em mais de 160 blocos. E não veio uma pedrinha, cara. Uma pedrinha, mano. Eu precisava só de uma pedrinha pra tá fazendo uma espada. Tá, mas não tem problema não, galera. Eu vou ficar quebrando aqui pra até... Ô, eu tô pegando bastante abóbora. Talvez eu consiga fazer sopa de abóbora, galera. Ó lá. Ah, é açúcar e ovo pra eu fazer torta de abóbora. É, galera. Então esse daqui que é o complicado. Eu vou ter que ficar quebrando aqui até vir comida. Talvez em algum baú ou alguma coisa assim. Eu tenho algumas mudas de árvore aqui, não tenho? Tenho. Eu vou plantar aqui pra ver se eu consigo pegar até maçã, galera. Porque essas árvores aqui é boa que dá maçã, né? Então eu vou colocar uma aqui em cada ponta. E vou ver se consegue dropar pra pegar uma maçã, cara. Porque eu tô pegando abóbora, mas não dá pra ter como fazer abóbora, né? Pô, não tem ovo. Se eu tivesse ovo, talvez eu conseguiria fazer abóbora, né? Não, acho que não. Porque também precisa de açúcar. Então eu tenho abóbora aqui só pro detalhe, né, galera? Só pra usar como enfeite, né? Porque não vai servir pra nada. Galera, não veio pedra, mas veio aqui esse baú. Eu vou torcer pra nesse baú ter pelo menos um baú. Veio pedra e comida. Só porque eu ia falar que ia torcer pro baú vir comida. Porque eu tô sem, mas ó. Veio pedra e também veio carvão. Acho que o jogo tá querendo que eu faça, galera. Ao invés de fazer espada, tá querendo que eu faça uma fornalha, mano. Acho que eu vou aproveitar e vou pegar pedra aqui pra fazer os dois. Porque o que eu precisava mesmo era pedra. E demorou tanto tempo, rapaziada. Tanto tempo pra vir. Porque olha isso, já nasceu até uma árvore, cara. Pra você ver que não é brincadeira a mão. Não, mano. Eu quebrei muitos blocos pra começar a vir a pedra. E vem até uma vaca aqui agora, galera. Boa coisa boa, viu? E aqui eu já faço aqui a minha fornalha. Como eu tenho carvão, vou deixar esquentando aqui essas batatas aqui que eu tenho. Eu poderia plantar, né, galera? Essas batatas, né? Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou plantar. Não, acho que plantar vai demorar muito, galera. Eu vou deixar então aqui esquentando. Ih, a vaca tá indo pra lá. Eu ia pegar a carne dessa vaca. Consegui. Peguei a carne da vaca. Duas carnes. E agora eu tenho bastante alimento, mano. Pode falar o que for, mas eu tenho bastante alimento. Eu já vou preparar e vou fazendo a próxima ponte. Enquanto eu vou deixar aqui esquentando as carnes, galera. Eu já vou preparando aqui a próxima ponte. Que no caso é pra ilha aquática, né? A ilha de água. Ou de gelo. Não sei, mas provavelmente lá vai ter os elementos de água. Até porque, pô, não viria de fogo ali no gelo. Mas beleza. Eu vou ter que subir, né? Blocos. Então, assim que ficar aqui meio ligeiro, galera. E fazer uma escadinha. Cair desse jeito aqui, ó. Eu consigo tá chegando na nossa próxima ilha. Bom, mas antes de chegar na próxima ilha, né, galera? Eu vou aproveitar e vou pegar meus alimentos, né? Eu não posso ir pra outra ilha sem ter comida. De verdade mesmo. Vamos pegar aqui as carnes. Perfeito. Eu já tô vendo aqui os elementais, galera. Então já vamos pular. Como será que eu subo? Será que tem uma... Ah, tem uma entradinha aqui. Boa. E eu não fiz a minha espada, galera. Eu vou preparar a minha espada agora, mano. Aproveitar que eu tô com as pedras todas aqui no meu inventário. Eu vou fazer aqui agora uma espada de pedra. Pena que eu só consigo fazer uma, hein, galera? Senão eu faria duas aqui, ó. Espada de pedra. Vamos pegar aqui meu alimento também. Perfeito. Vamos lá. Que agora o nosso próximo desafio é derrotar os elementos de água, galera. Eu tô vendo que aqui... Ô, é uma casinha. Que bonitinho essa ilha. Ai. Nossa, eu tô vendo que aqui vai ser complicado lutar, galera. Aqui vai ser complicado lutar. Nossa, aqui vai ser delicadíssimo lutar, velho. Nossa senhora. Já tô até vendo. Sai fora. Beleza. Pula. Nossa. Nossa, desenrolei no parkour, moleque. Eita, eles pulam também. Tá, agora azedou aqui um pouco. Complicou um pouquinho, hein, galera? Essa deles pular, eu não esperava. Olha o bicho lá onde ele tá, mano. Tá, se eu derrotar só mais um, salva, galera. Beleza? Vamos derrotar esse aqui agora. Tá, derrotei aqui mais um. Vou pular. Tá, tem que... Opa, quebrou uma espada. Eu tenho que derrotar dois de vocês, amigos. Tá, se vinha os dois juntos, galera, eu perco. Isso é certeza. Meu modo turbo ainda não tá tão forte ainda. Se vinha os dois juntos aqui, ó. Aí acaba complicando as coisas. O bom que esses elementos de água, eles é muito lento aqui, galera. Eles são realmente muito bons na água. Mas aqui fora da água, eles não são tão rápidos. Caraca, eu achei que ia tomar um tapinha de leve, mano. Toma, eu já vou derrotar esse. Tá, agora falta o último. Falta o último elemento de água, galera. Mano, pra tá enfrentando esse último elemento de água. Sai fora, sai fora. Tá, eu vou ter que usar, eu vou ter que usar, eu vou ter que usar. Eu sei que eu já liberei nesse nível. Então desativa esse. Calma, limpa meu inventário, galera. Beleza, eu coloco os tragens. Tá aqui, meu novo modo turbo. Modo turbo dark. Toma. Calma aí, que eu tenho que fugir agora um pouco dele. Só pra comer. E olha ele vindo pra cá, galera. Eu vou bater na mão, porque eu tô com o modo turbo dark. E ele é... Mano, olha a força do modo turbo dark, galera. Nível 150, moleque. Será que eu tenho todos os modos turbo até agora? Vamos lá ver. Ó, eu tenho aqui o modo turbo dark, que foi o que eu liberei, galera. Deixa eu mostrar os efeitos aqui pra vocês, ó. Bem forte. Mano, ele é muito zica, cara. Ele é um dos modos turbo mais da hora de todos. Ele me dá força 3, regeneração 2, resistência 2 e resistência ao fogo. E eu tenho outro modo turbo, galera. Que eu só vou estar utilizando esse modo turbo pra ir pra última ilha. Luta contra o destroyer, né? Que vocês vão ver qual o modo turbo é. Um modo turbo muito bizarro. Mas será que por aqui eu consigo achar outro elemento só pra estar testando essa força, galera? Porque eu tava vendo que tava nascendo muitos elementais por aqui. Mas eles, depois que viram liberando esse modo turbo aqui, cara, eles... Olha isso, mano. Olha que show de bola. É óbvio que eles correram, galera. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque o meu último modo turbo é o modo turbo mais forte de todos. O modo turbo da força. Esse modo turbo me dá força 4, regeneração 3, resistência 3 e regeneração ao fogo. O único problema é que ele é lento, galera. Ele não dá velocidade. Mas, bom, eu acho que ele é perfeito pra lutar contra o vilão final, né? Que fica lá naquela ilha. O único problema é que eu não sei se eu tenho blocos o suficiente, galera. Não, na real eu tenho blocos sim, né? Eu tenho mais do que blocos o suficiente pra estar chegando naquela ilha. Olha isso. Só que eu tenho 60 blocos. E eu vou ter que ir mais ligeiro, galera. Eu vou colocando os blocos assim. Ou por que eu vou colocando os blocos assim? Porque o destroyer, ele já ataca diretão, né? Então, se ele me ver, ele pode chegar me atacando. E isso não seria uma coisa tão legal de se acontecer, não, tá? Tá, vamos continuando aqui. O único problema, galera, é que eu não tô vendo ele, mano. Sendo bem sincero. Faz um tempinho já que eu não tô vendo... Na real eu não cheguei a ver o destroyer, né? Eu achei que ele estaria por ali. Mas até parando assim pra... Ó, dá pra ver o nick dele. Mas não dá pra ver ele. Será que ele... Sei lá, galera. Não deve ter adquirido um poder que deixou ele invisível? Algo assim. Eu não duvido, mano. Eu não duvido. Seria muito difícil lutar contra alguém invisível? Seria. Mas eu não duvido que ele tenha feito isso, não, mano. Até porque ele é um vilão muito forte, galera. Muito, muito forte mesmo. E é, ele tá invisível, mano. Caraca, não... Nossa, logo bugou. Nossa, mas não tá contra alguém invisível assim, galera. Não tem como não, mano. É impossível. Não sei de onde eu tô apanhando. Olha isso. Não dá pra saber de onde você tá apanhando, velho. Caraca, é muito difícil lutar contra um bicho invisível, mano. E o pior é que ele não tem nem sombra. E, ó, ele não deixa passos. Isso que é o pior de tudo. Ó, ele tá por aqui. É, galera. É muito difícil acertar ele, mano. Eu acho que eu vou fazer um desafio... Eu vou... Eu vou inovar, galera. Eu vou inovar. Ó, eu vou inovar aqui. Eu vou dar um Q, arroba E. Isso daqui eu vou fazer só pra ficar divertido mesmo. Pra tá testando a força desse modo turbo. Ó, ao invés de enfrentar o Destroyer, galera, vamos fazer algo legal. Ó, tô aqui entrando no meio de tudo mesmo. Vocês podem falar que eu tô roubando aí e tal. Mas, ó, vou pegar aqui vários elementos só pra ter um vídeo legal, né, galera? Não vamos encerrar lutando contra um cara que, pô, resolveu bugar no desafio final, né? Não vamos fazer isso. O que que eu vou fazer? Eu vou spawnar aqui, ó, dois desse. Vou spawnar dois desse, dois desse e dois desse daqui, ó. Tendo vários elementais... Mano, tendo vários e vários elementais aqui. Eu quero tá vendo se esse meu modo turbo derrota esses elementais, galera. Vamos lá. Ó, Game Mode S, vamos ver. Tá, aqui eu tô tankando de boa. Derrotei um modo turbo. Talvez eles estão quase me derrubando. Será que ele conseguiria derrotar todos, mano? Caraca, derrotei outro. Mano, eu acho que esse modo turbo aqui derrota tudo, galera. Nossa, vamos ver. Ele é muito forte, véi. Ó a minha vida. Vou perder a primeira hotbar agora e vai chegar no último. Nossa, falta só mais um de ar aqui. Nossa, olha esse modo turbo na mão, galera. Na mão, esse modo turbo é muito bizarro de forte, cara. Muito, muito, muito forte. Bom, infelizmente não conseguimos lutar contra o Strayer, né? Até porque tava meio bugado. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso apenas um bloco do Max Steel. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa esse bug, né? Eu esperava. Tava jogando esse Adam até agora. Tava testando. Até porque eu fiz uma série dela e não bugou. E por algum motivo, o Strayer quis ficar invisível. Quis ficar invisível. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau. Tchau.